RATÃO CHEVETÃO RATÃO CHEVETÃO RATÃO CHEVETÃO RATÃO CHEVETÃO RATÃO CHEVETÃO RATÃO RATÃO TÁ NO TÍTULO DE TODOS TÁ NO TÍTULO DE TODOS PROTO Eita CUSÃO O DIVITO Eu fui embora LADRÃO POR QUE? A FAGELA TÁ VOANDO EITA NÓI MULLEQUE O QUE TÁ CONDECENDO AQUI? AH EU NÃO VOEI ME FUDI Eu me dei mal Eu não sabia que era pra voar É só empinar rato Tu passou? Passei, no ultimo instante eu empinei E consegui Caralho 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 O MEU NÃO TÁ VOANDO DIABO NÃO O CROY VOCÊ VOCÊ TÁ VOANDO VOCÊ TÁ VOANDO DENZLÁ DEBAIXO? Fica empinando lá de baixo DJ Eu to empinando agora Foda na loja DJ Mão rodei no adiantor Fica dar uma danas puxadinha Não é pra empinar lá de baixo não galera Que eu me fudir aqui Eu passei Ai ai Olha só o ride é maneiro AAAAAAAA NÃO Cara Ah não cara Eu tava em cima do checkpoint Caralho Eita Caralho Caralho Minha faixa perda 1 subiu Caralho Caralho Voa 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 Caralho essa moto é muito ruim Eu to chegando Não Mas eu peguei o checkpoint Caralho o Zemote é muito da hora Ai consegui Ai que alegria AAAAAAAA NÃO Tu ta voando ainda Dejado Tô tentando mano não to conseguindo lá Vai empinando desde baixo Dejado tu vai empinando desde baixo Eu bati no dente do negócio cara Tem que ficar rodando o volante Eu passei no dente e não peguei É você pode rodar o ratão ou você empina e vai controlando no X Ai Pode ser também Eu voei muito alto agora AAAAAAAA AAAAAAAA Ah peguei Peguei o checkpoint porra Você deixa pressionado pra trás e vai controlando no X Não da pra rodar Cara essa moto é muito lerda Que merda é essa Caralho eu voei muito AAAAAAAA Dai voeza muito E aqui é eu vo merits Viu ai? Ele desmagu wurde Me der um totó aqui Renata Eu peguei Eu peguei o check透 Na verdade eu vi mano Ai ela não vou conseguir fazer a curta AAAAAAAA Desmaguem Eu ainda fui Caralho esse all ride aqui hein Que loucura esse wallride, hein? Eu fiz o primeiro e cair do lado do checkpoint, Cavaca. Você é um careca desgraçado. Isso! Isso! Boa, boa. Exatamente, Cavaca. Exatamente. Eu bati a cara na placa. Passei, passei. Ah, bati de novo a cara na placa. Cara, três voltas. Três voltinhas. Pô, mas essa corrida é maneira, pô. Ah, eu bati na placa. Sério, calma aí que eu tô em sétimo. É, mas eu peguei. Conseguiu? Conseguiu? A boca do demônio! É a boca do demônio! É a boca do demônio! É a boca do demônio! Quem que tá em primeiro? Quem que tá em primeiro? Sua mãe! Que que é isso? Que que é isso? Vamos voltar pra cá aí, Felipe. Que deselegante. Totalmente deselegante. CROY, tá quietinho. CROY, tô te buscando aí, CROY. Que porra nenhuma? 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 Peguei, peguei. Que porra essa? Cai, cara. Cai, cara cara. Que foizeu? Ó o rato aqui, ó. Yeah! Caiu... Ai que tu ruxida da puu. Eu to no tubo maluco, hein! Não, pra cair, mano. Porra... Eu que que? Sai, mano, rato. Calma, rato. Eu cai de serviço? Não, eu pensei que cê tinha... Pimba! Vou aqui, CROY. Ó o rato! Eu morri porque eu bati na porra de um pino! Ai que alright, fila-da-mane! Tô passando na roupa do demônio aqui, hein? Tô passando na roupa do demônio aqui, hein? Puta! O rato foi por cima, que loucura! Caralho, fui por cima, caralho! Caralho! Peguei! Peguei! O que é que tá aí, oitavo aí? Oitavo? Tem alguém oitavo? Eu acho que é... Eu acho que é... Que hora que você me passou que eu não vi? Eu te falei, eu tô no valorite com você. Você falou, não! Pega o checkpoint! Eu passei reto, eu passei reto e fui embora. Caiu o bicho. Ah, eu vou de primeiro agora, eu vou de primeiro agora, hein? De primeiro, hein? De primeiro, hein? Eita, não desce! Peguei, peguei! Eu consegui, foda-se! O nível de loucura aqui tá cada vez pior, né? Peguei o checkpoint! Pega o checkpoint no demônio! Ah, você vai me passar a renda da tarde aqui, nemo! Pô, Diddy Kong... Eita! Diddy Kong está uma volta na minha frente! É, eu vou te acarar! Diddy... Diddy! Teu medo! Ô Diddy, tá na hora aí! Tô chegando na boca, no segundo meme aqui! Na boca miúda? De cair? Exatamente! Ah, bota, bota... Chegou na boca miúda aqui também, ó! Cheguei! Eita! Vou chegar no Dentinho, hein! Caralho de Deus, tá chegando! Caralho de Deus, tá chegando! Caralho de Deus, eu tô lá no Dentinho! O Dentinho, o Dentinho tá jogando hoje! Que medo! Bezica! Espera todo mundo aí, nego! O Dentinho não tá no Shakhter, mais não? Não, Bezica! Eu tô na primeira volta! Me espera aí! Passei o Dentinho embrasado, Croiz! Já era? Ah, é no Shakhter, né? É, tá no Shakhter que eu saia, né? Tô na segunda volta aqui, né? Não tem brazinho, cara! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! É hora de voar, hora de voar, hora de voar, hora de voar, voar! Ah, é no terceiro aqui, hein? Droga! O de primeira no Dentinho! Vai, vai, João! Abaixa, maldito! Eu errei na... Você pegou nessa curvinha depois do Dentinho! A moto subiu que nem o... Uma Super agora, velho! Não já serviu isso! É, motô de rota fixe! Motô de rota fixe! Ah, não! Eu voei muito! Eu voei muito! Eu voei muito! Ah! Foi! Caralho! Eu me fudi, velho! Que isso, cara! Eu não entendo essa moto, velho! Eu passei o checkpoint ali muito, né? Que problema é isso, né? Eu tô mais invocado da Paraíba! Caralho! Lá vem a porra do desgraça dessa chevete! Vai, 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 vai! Ah, cara! Passou ali, nem me avisou! Pô, foi mal, velho! Caralho! Eu vou passar o rato, mané! De novo! Que boa! Peguei! Dá uma empinadinha, rato! Empine, tenta se figurar lá empinado! Eu tô empinado! Eu tô empinando! Não pode puxar muito! Caralho! Tem que manter a motinha de cabeça pra baixo! Ai, ai! Ó, dava, foi! Vai, ô, ô, rato! Vai dando um toquinho! Não fui não, não! Tô aqui! Já empinei, já empinei, rato! Ai, que filha da puta, velho! Vai no toquinho, vai no toquinho! Boa, rato! Boa, rato! Eu errei a porra da boca! Ô, de nada! Merda! Valeu, falou! Aqui, ó! Pegou, pegou o cheque! Pegou o cheque! Pegou o cheque! Tem fogo aqui! Tem fogo aqui! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Ele caiu! Mano, essa moça ficou nela em brasa, não tem jeito, cara! Eu não vou parar mais! Ela não faz curva! Ela não é porra! Ah, não! Caraca! Tem um negócio estranho ali! Porra! Conseguiu, ratão? Quer que eu segure aqui? Não tá dando pra mim não, velho! Porra, ratão! Abre mais a curva, rato! Boa! Olha aí que eu tô abrindo! Boa, boa, boa! Ué, mas que diabos foi isso, rapaz? Eu não tô te falando, vai! Abre mais isso aí! Tem que ter de cima pra baixo ali! Olha aí, velho! Boa! Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo! Calma, bora! Vira! Ah, não! NC não! Agora vai, agora vai! Ah, N! Ih, NC, ratão! Já era! Já era! Ah, não! É, ratão! Se você não andar... Celera! 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 Ah, eu vou escapar do N! Vou escapar do N! Eu vou escapar do N! Eu vou escapar do N! O ratão não deu giro aí não, velho! Como é que eu vou ganhar? Corrido! Ah, foda-se! Eu vou andar aqui! Ah, morri! Eu creio que ia dar uma volta de moto aqui! Não vou, não! Ah, eu acho que correndo... Correndo é mais rápido que andar com essa moto! Tem que te falar! Dá pra fazer um speed... Dá pra fazer um speed test! Speed test! A gente queria fazer! É mesmo? É mesmo! É, porque... Foda-se! Ai, ai! Mem é ao vivo! Mem é ao vivo agora! Tchau, tchau! Tchau!